Itália tem a partir desta sexta-feira um partido político que pretende representar os imigrantes. E assim, El Glied é um dos fundadores deste partido político pioneiro, que tem como objetivos fazer aprovar uma legislação que conceda a cidadania italiana às crianças nascidas de pais estrangeiros e obter a maior representatividade no seio das instituições locais. El Glied conta que os imigrantes estão cansados de ter de delegar em outras pessoas questões que lhes dizem respeito. O político afirma que quando se trata de migração, de inclusão social, só aqueles que passaram por experiências semelhantes é que deveriam ter uma palavra a dizer sobre o assunto. Serigne Kadim Dieng tem uma história semelhante. Proveniente do Senegal, tornou-se advogado depois de ter chegado a Itália. Dieng defende que qualquer pessoa que nasce em Itália, de pais amos de imigrantes legais, deve ter o direito de obter a cidadania italiana. Itália deve continuar a ser um país hospitaleiro no qual qualquer pessoa pode realizar o seu sonho. Para o advogado, Itália é como o sonho americano e gostaria que fosse igual para todas as pessoas que chegam ao país. Muitos como Sidi Mohamed Gay sabem o que é não ter cidadania plena. O jovem não sabe se poderá tornar cidadão italiano antes de terminar a universidade. Isso poderá impedi-lo de trabalhar para instituições públicas, que é na realidade o seu sonho. O meu sonho é sempre stato que trabalhar por entes públicos. Cada membro do grupo tem uma função. Fiorella Equeme é professora, investigadora e de bruxa sobre as questões do ensino. Fiorella nasceu em Itália, tem uma carreira, no entanto não se sente plenamente integrada na sociedade. Diz que gostaria de ser respeitada independentemente de quem é ou do que realizou na vida. Se andar na rua não quer ser abordada por um homem que pensa que ela é uma prostituta. Ponta de Era, uma pequena cidade na Toscana, registra um dos mais elevados números de residentes imigrantes em toda a região. Nas ruas as opiniões dividem-se. Há quem esteja a favor deste novo partido político, outros estão contra. O italiano diz que se nasceram aqui, vão à escola com os nossos filhos, são amigos dos nossos filhos brancos, passam tempo juntos, não se percebe porque não hão de ter o direito a uma cidadania plena. Já outro afirma que os imigrantes não têm raízes aqui, não partilham a mesma cultura que pertence a esta nação, por isso não devem fazer parte de nenhuma eleição. O novo partido pretende começar pelas eleições locais e só depois as nacionais. Estima-se que a riqueza produzida pelos imigrantes que regularmente vivem no país ronda os 9% do PIB nacional. Por isso, um dos objetivos deste partido é permitir que estas pessoas votem e escolham os próprios representantes nas instituições do país.